Tô aqui de novo com mais um vídeo. Eu postei nesse longo de um ano e meio, postei muito um vídeo ensinando a como fazer um bumerangue, aí de materiais reciclados ou comprando materiais. Eu acho que tá na hora de eu fazer um vídeo ensinando a como arremessar, jogar, lançar um bumerangue. Eu vou estar aqui mostrando um pouco a parte teórica. O pessoal fala, ah, mas teoria é chato demais, é bom é a prática. Mas a teoria, ela é fundamental também, tanto a prática como a teoria, porque muita gente pega um bumerangue e acha que é só pegar e jogar, e ele vai voltar. O bumerangue não é um objeto mágico, ele não tem mágica que joga e ele vai voltar não. Tem o tipo correto, o ângulo correto, a força necessária, e eu vou estar falando um pouco sobre isso. Mas é claro que depois eu vou fazer um outro vídeo de como jogar na prática. o sol tá muito quente aqui, enquanto ele esfria já tá à noite. Primeiro, você escolhe um modelo, um modelo que você, do seu agrado, três asas. Eu aconselho para iniciante, modelo de três asas, porque ele estabeleça mais na hora do fogo. Mas pode jogar um tradicional também. Este aqui é um grande, MPP tradicional. Aí, você escolheu o modelo, você vai, é, certificar que se é um modelo para destra, para a pessoa que arremessa com a mão direita, ou um modelo para canhoto. A pessoa que for, que, utiliza a mão esquerda. Porque se for um modelo de destro, ele não vai funcionar para canhoto. Como o de canhoto não vai funcionar para destra. Escolheu o material, você chega no campo, você coloca uma fitinha, marcando a direção do vento. Sempre o vento pegando na sua lateral. Você nunca arremessa de encontro para o vento. Sempre um ângulo de 45 graus. Mas isso não é regra. É a distância de 45 graus em relação ao vento fino. Por exemplo, o vento está fino nessa direção, 45 graus. Não. Tem um modelo que você arremessa mais aberto e mais fechado. Mas uma coisa é regra. O lado pintado, ele é sempre para dentro. Um modelo para destra, para direita, um modelo sempre voltado para o seu lado esquerdo, que é o lado shapeado. Se eu pegar esse, se eu pegar ele o contrário, ele vai para o chão. Se eu pôr a parte branca para dentro, ele vai para o chão. Então, pegou, certificou que está o lado correto. Põe uma inclinação. Inclina ele bastante para trás, mas não deixa ele encostar no seu braço. Vou demonstrar com esse. Pegou, você puxa ele para trás. Pega na pontinha. Se você pegar ele no meio, você não vai ter apoio para o lançamento. Pegou na pontinha. Puxa ele para trás e segura. Mas não precisa segurar firme, tenso. Você pega, suave e faz o arremesso. O feto fino batendo no seu rosto direito. Você arremessa. Ele reto. O arremesso sempre com ele um pouquinho inclinado, não deitado. Nunca arremessa um bumerangue completamente deitado. Ou em pé, completamente em pé, ou com a leve inclinação. E o arremesso não é feito para o alto, para cima. Você não está batendo passarinho e nem tentando acertar a fião. O arremesso é a altura do seu olho. Fez a postura do arremesso. Seu braço ficou reto. Na altura do seu olho, você sobe. Faz o lançamento. Isso é um lançamento que seria um lançamento perfeito. Se o bumerangue caiu na sua frente, é porque você arremessou muito afastado. Fecha mais o ângulo de jogo. Se ele caiu muito nas suas costas, afasta mais. É que você jogou muito próximo ao vento. Isso eu vou estar explicando no vídeo, na prática. Pode ser que demore um pouco, porque é meio sem tempo. Mas é bom você ter essa noção. Olha, sente o peso. Não chega e já faz jogando de qualquer maneira, não. Esse bumerangue mesmo é um bumerangue meu. Um amigo meu mandou uma placa de policarbonato e eu fiz ele para mim. Geralmente, eu tenho em torno de uns 500 bumerangues, mais ou menos, jogando por baixo. Mas tem os meus que eu seleciono eles para mim. Para mim jogar. Para mim divertir. Para mim estar jogando. Esses bumerangues eu não deixo ninguém jogar. Não é por egoísmo. É porque tem uma regulagem e a pessoa joga de qualquer maneira. E quer ver o meu coração chega a dar enquanto alguém pega o bumerangue e joga ele de qualquer maneira. Cara, isso aí chega a dar uma apontada no coração. Tem que ter respeito, cara, pelo bumerangue. Você respeita o bumerangue, trata ele com respeito, que você vai ver o resultado. Pegou, sentiu, sente o peso dele. Eu sempre faço esse movimento para poder, balançando ele, eu sinto o peso dele. Aí eu vou saber a força que eu vou aplicar. Porque se um policarbonato é pesado, ele precisa mais de força. Porque não é porque é um bumerangue que você vai jogar de qualquer jeito e ele vai voltar. Ele não vai voltar. Você tem que pôr um determinado grau de força, uma determinada angulação. Não é complicado. Na teoria é complicado, mas na prática é bem fácil. Pegou, arremessou. Arremessou reto a altura do olho. E tanto para modelo 3 aça, como para tradicional, sempre é o mesmo procedimento. Nos tradicionais, eu gosto de jogar a parte aberta para frente. Assim também faz, mas é a parte aberta para trás. Mas eu não gosto muito não, porque como esse é um bumerangue grande, ele está medindo quase 50 centímetros de enfergadura. Enfergadura é esse espaço. Aí ele bate no meu ombro. Está vendo? Está atrapalhando. Qualquer coisa que atrapalha, ele atrapalha o funcionamento. Eu gosto de ir aberto para frente. Sente o peso. Arremessa e arremessa. E é interessante você marcar um ponto e sempre arremessar daquele ponto, porque você vai corrigindo os erros. Se você jogou e ele caiu na frente, você joga dali e caiu em outro lugar e você arremessa daquele outro lugar, você nunca vai aprender a fazer um arremesso correto. Pegue, mesmo que caia 10, 15, 20 metros de distância, recolhe ele e volta para o lugar de origem e sempre arremessa. Eu espero que vocês entendam. E na oportunidade eu vou estar fazendo um vídeo na prática. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, que eu vou estar solucionando ou procurando alguém que saiba mais para poder estar esclarecendo. Valeu? É isso aí. Até a próxima.